Fala aí, cambada de Zé Ruela! Tá tudo bem com vocês que curtem o meu canal aí? Eu vou avisar só mais uma vez, hein? Porque já clica no gostei, se inscreve E se não gostar, você clica no não gostei Porque aí eu fico sabendo quem gosta e quem não gosta Fico sabendo se eu tô bem ou se eu tô ruim Só serve pra isso, meus menores Domingo de tarde, ralei hoje, 3 horas da tarde Vou preparar meu almoço, olha que maluco Nossa, eu vou mostrar pra você a churrasqueira que eu fiz ali Vamos lá pra churrasqueira Olha aqui pra você ver essa belezura de churrasqueira aqui, ó Olha lá, parece um robô, né, velho? Olha, presta atenção aqui, ó Você tá vendo ela? Presta atenção A gente tem a chaminé, ó, você abre e fecha Aqui você põe a grelha pra você colocar o seu assado aqui Você tá vendo de longe aí, isso é um Zé Ruela Você não consegue entender a coisa Essas duas gavetinhas aqui do lado, ó Você tira a tampa, ó, e joga ela pra dentro Olha aqui, caramba, você põe o carvão lá dentro, ó E pode fazer uns assados aqui de boa Ou você pode puxar os dois pra fora Coloca ela aqui assim, ó E coloca a outra aqui, ó Corre o carvãozinho aqui, coloca uma tampinha Do lado de cá, do lado de cá Coloca aqui pra fazer um costelão pendurado aqui dentro Aí, ó, abre e fecha Ficou bonito ou não ficou? Olha aqui pra mim agora Zé Ruela, sem vergonha Rapaz, já tá mudando a paisagem aqui, ó Já tá ficando bonito, hein? Presta atenção pra você ver uma coisa, ó Pessoal que acompanha meu canal Não, ainda não tá bonito Mas já tá ficando bonito Já tá trocando de cor, ó Já tá um verde mais clarinho Daqui uns dias você vai ver Vai acompanhando meu canal Você tem que se inscrever no canal pra me ir mostrando tudo que vai acontecendo aqui Agora aqui, ó Eu vou preparar meu almoço aqui nessa beirada aqui, ó Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei Eu tô com fome, eu quero comer, então Eu vou fazer um negócio aqui Eu vou fritar uma linguiça, não sei E o regime tá brabo, hein? Tem mais uma coisa que vai me mostrar pra você aqui Pera aí, vou te mostrar aqui, ó Lembra que eu te falei no outro vídeo? Aqui, ó Ah, tá bonitinho também, ó Dois Não é banquinho A mulher quer usar de... Criado mudo Colocado lá da cama Sabe quem tem bastante desse aqui? O bigodudo Capitão caverna! Capitão caverna, amigo? Tá bom, tudo bem Não tem problema não Você tem desse aqui aí Mas você não sabe fazer isso aqui Você só sabe consertar a cara Que a churrasqueira ali Que o rapaz ficou de vir buscar Eu pensei que ele vinha hoje cedo Nossa, eu levantei cedinho Comecei... Tá, 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 tá E é um serviço Não é igual esse serviço que você tem aí na tua casa Que você já sabe Tá tudo programado Não, é um serviço Aquele serviço ali que eu faço, ó Olha lá, ó Aqui, ó Aquele serviço lá que eu faço, ó É você pegar o material Jogar em cima da bancada Pá! Ficar olhando pra ele Meia hora assim de braço cruzado E pensando O que que eu vou fazer com isso? Aí você tem que ler a mente do cliente Tem que fazer do jeito que ele quer Pera, não problema, velho Não! Vamos fazer, amor Você tá falando demais Botar o pau pra queimar aqui, ó Ó o pau Caiu Pau Pau Caiu Vou acender aqui, ó Vezinha ali vai ficar doida Porque ela tá com as roupas tudo no varal Ó que sai esfumaceira Aqui ela vai falar Eita porra Mas não dá nada Pera aí que vai lá pro fogo Eu só queria entender A Zé Rueliço Que sumiu isso aqui, ó Das prateleiras O que tem a ver Com o bichinho da goiaba Esse negócio aqui Ficou todo mundo com o cu sujo E gripado agora Eu não tô entendendo O que que tem a ver? Não, e o povo é Zé Ruela, né O povo sai no meio do mercado Comprando Tudo Contém papel higiênico Quem vê pensa Comer papel higiênico Ai É muita burrice, né Depois chama o povo de Zé Ruela Você fala que eu sou ignorante Eu sou antipático Olha Pera aí, rapaz Caiu o bagulho Um pouquinho de óleo de cozinha No meio do papel Pega a fuga Pegou Esperar agora Enquanto isso Peço atenção aqui no meu visual Olha lá Parece um rio de prata, né Não, é muito gostoso Aqui é gostoso Aqui é o lugar Pra você ficar Curtindo Daqui uns dias começa a dar Bro de bambu Aí Começa a dar umas verdurinhas Um negocinho Aqui no meio da roça E eu vou te falar uma coisa Tem gente que tá preocupada Tá doente Não sei o que tem Vai faltar comida Meu filho Pode dar problema, hein Vocês Porque pra mim aqui não vai dar não Mas tem bastante coisa pra comer Tá ali, ó Da natureza dá Da natureza Você já tem coisa pra comer Você não precisa nem plantar Falar, não Vou comer só o que tem aqui Já dá pra comer o que tem aqui Você tá entendendo o que eu tô falando? Você não tá entendendo Por isso que eu te falo, velho Você gosta de morar Na cidade Você gosta de morar Pé de mercado Pé de shopping Ah, cada um, cada um, né Eu não vou conseguir enfiar na tua cabeça Que você pode morar Num lugar assim Eu deixo te pagar celular Eu deixo te pagar luz Eu deixo te pagar água Eu deixo te pagar tudo Mas o imposto As coisas pra me manter Eu aqui, nesse lugar Eu pago Tá aceso? Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer Tem polenta Eu só sei que eu tô com fome, velho E eu preciso comer Olha aqui pra você ver a simplicidade, ó Eu vou pegar o sal aqui, ó Salzinho Taz com salzinho Ó Ai É O bife fica gostoso Com o seu Pronto, acabou Já era Precisa mais que isso aqui Frigideira nele, ó Olha lá Fica chique Olha só Pra você ver uma coisa Olha aí, ó Não tem mais nada Já tá bom Acho que isso aqui Uma gordurinha De porco Um bife com sal E acabou Não precisa mais nada Mas eu ainda vou enfeitar Eu vou enfeitar Eu vou colocar ali ainda Uma cebola Um negocinho Depois, né Depois eu vou fritar a cebola Você vai ver Eu vou fazer um bife acebolado Presta isso Pra começar a fazer comida Você tem que lavar a mão, viu, filho Porque, ó O bichinho da goiaba tá pegando, hein A gente que trabalha Com esse negócio De oficina Mecânico O Capitão Caverna Sabe bem o que eu vou falar O Edinho Marquezinho Também sabe o que eu vou falar Lava, 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 lava Lava o bagulho E fica preto Lavou Mas as unhas, ó Tá tudo preto Tá vendo aí? Agora eu vou te falar uma coisa Eu tô cozinhando pra mim Não é pra você Então eu não me acho o saco Pega uma cebola assim Com casca e tudo, ó Passa a faca no meio dela Pronto Agora você pega Essa parte dela aqui, ó E corta Pronto Essa outra aqui também Você corta Ó Agora aqui é só terar A casca dela aqui de volta, ó Só tira a casquinha dela aqui, ó Nada de frescura, viu Nós não temos erro ali Eu detesto o rico, velho Ai como eu não gosto de rico Gente rica é muito frescura, é demais É cheio de nhenhenhen, né rapaz? Gente rica Eu prefiro a minha vida de pobre A minha carne tá queimando lá, velho Pera aí, deixa eu socorrer minha carne Fogo baixo agora, colocando em cima da chapa Aqui, ó Pesta só na cebola agora Seu Zé Ruela Ó É muito cheio de frescura Ai, 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 ai Ai, lava a mão Ai, não sei o que Não sei das quantas Vai, se dá Pronto aí, ó Você vai ver o que que acontece Com isso aqui agora A mágica Vou reservar a cebola Nessa xixideira aqui, ó Presta atenção aqui, ó A mão suja Mas a mão suja é minha, mano Não é a suja Quem vai comer é eu Deixa ela ali do lado Nessa tábua aqui Agora nós vamos fazer o seguinte Ó Agora, aqui nessa tábua Nós vamos pegar Olha lá, ó Eita Nós, hein, Zé Ruela Hã? Passando um bagulho esquisito Tá isso aqui Fatiar o bagulho Ó Ó a rapidez da criatura Isso aqui é alcatra com picanha E eu não divido nada, não Nem limpo, ó A peça Do jeito que ela sai dali Ela já entra pra cá e já é Já é, ó Vou experimentar um pedacinho Pra ver onde dá Hum Rapaz Eu falo aqui, ó Olha lá Pronto Nessa frigideira aqui, ó Que eu fritei A carne Tá vendo aí? Nesse óleo A cebola Pronto E agora Ela vai O fogo Agora aqui na nossa cebolinha, ó Ó Olha lá, ó Ó Na nossa cebolinha Eu vou colocar um pouco de vinagre Azeite de oliva Ó Ó Também Agora aqui eu vou pôr um pouquinho Pimenta do reno, ó E agora eu vou pôr um pouquinho De sal também Só uma sal picadinha, ó Pronto E agora eu vou dar uma mexida Ó lá Olha Olha Deixa ela dar uma murchada boa Deixa eu ver Deixa eu ver Hum Muito boa Na própria frigideira que você fritou o bife Pra aproveitar o cardinho do bife Aí você dá uma fritada na cebola A cabada que zerrou ela, ó Agora eu tiro a cebola Coloco agora aqui a carne Que eu piquei Deixa ela dar uma aquecidinha boa aqui, ó Fiz a cebolinha aqui, ó Que me fritou, ó Será que presta isso aqui, hein? Ha, 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 ha Zé Ruela Ah, mas eu acho que ainda vou fazer mais coisa aqui Piera aí que eu vou fazer mais um negócio Deixa ele aqui, ó Piera aí Você vai ver Acompanha aí Até o finalzinho Seu Zé Ruela Em cima daquela carne Vai colocar mais um negócio Só que eu vou ter que pegar Vamos lá Comigo pegar? Bora lá Você vai acompanhar tudo aqui comigo, velho Eu gosto de mostrar pra você Vamos lá Ao vivo e a cores Pegar só uns dois ali Os dois, ó Aí nós frita e coloca no meio Aqui, ó Pera aí Com licença Os meninas Com licença Tem um bem aqui do lado Pera aí Pera aí Aí, ó Tem dois aqui Aí Tá certo Aí Fecha Isso é bom demais, hein Hã Olha lá Tem um tá chocando aqui, ó Tem um tá chocando aqui Você pensa que eu tô mentindo? Olha ela aí, ó Olha ela aí, ó Có, có, có Deixa ela chocar Mas esses dois aqui, ó Que eu peguei agora Esses dois aqui Nós vamos fazer Um Uma comida Pra morder Comer Aí Esse aqui Esse aqui não tá nem preocupado Cacocando que vai cair Ó aqui, ó Pera aí Que eu vou fritar aqui agora Vou botar na xingideira E colocar ali, ó E depois eu vou colocar ele lá em cima Ha, ha, ha Deixa eu falar uma coisa Eu queria que você estivesse aqui Do meu lado Essa era a minha Nossa Tanta gente no WhatsApp Manda mensagem Manda vídeo Manda fotografia Manda um monte de coisa Eu fico rio Eu queria cada um dos seis aqui Junto comigo Porque é muito gostoso Ai O zóio tá ardido Pera da fumaça Mas é bom demais Eu vou colocar a gordurinha aqui Pra não afetar um ovo Pra jogar lá em cima Pera aí Aqui, ó Ó, ó, ó Foca Olha, filho Vou te falar uma coisa Pode ter vida melhor do que essa Mas, ó Não presta não Ovo galado, véi Hã? Cozinha de baixa, né, véi? Cozinha de baixa Não adianta você vir com nhenhenhen Não E não vira Esse negócio de falar Ai Não pode ser assim O ovo Tem que ser assim Tem que ser assado Não, 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 não Não inventa a moda, não Isso aqui é Cozinha de mar Ó Ó Olha aqui pra mim Não tem prazer maior do mundo Do que o zóio ardendo com a fumaça Com o fulgão de medo Ai Isso é bom demais Eu vou virar a câmera Dessa posição que eu tô aqui Ó Dessa posição que eu tô aqui Eu vou mostrar a imagem que eu vejo com os meus olhos Ali Aí você vai entender o que eu tô te falando Presta atenção Pera aí Deixa eu virar Pera aí Olha aí, ó Você tá voando a minha cara agora, né? Agora você tá olhando lá pra baixo Tá vendo? Aí Olha lá A imagem Que você tá vendo aí Presta atenção Dessas imagens Presta atenção Da imagem Agora olha aqui pra mim De novo Olha pra mim aqui Zé Ruela Olha pra mim aqui Agora Zé Ruela Lá Aqui Olha lá Já sei que eu vou Tá, agora eu vou pegar Vou pegar esse ovo Vou botar ele aqui Ó Olha Vai jogar ele aqui Zé Ruela Ah, não presta Para, para Isso aqui não presta Para ferrar mais ainda Um moinho de pimenta Só pra dar um Tchau Aí Pronto E agora eu vou mais além Não, eu gosto de inventar Oxente menino Com a farinha de mandioca No cantinho Oi Eu vou lhe dizer uma coisa O negócio ficou É bom demais Da conta E tem mais uma coisa Que eu vou colocar aqui dentro Que você vai falar assim Não Agora Seja o dia ou Ei tio Presta atenção Ele está bem aqui Do meu lado Atrás de mim Esse aqui foi feito Lá dentro A mulher que fez Bom, eu falei Não Eu estou gravando um vídeo Eu acho que esse negócio Vai ficar bom Lá em cima também Eu acho Tá aqui Vou pegar para você ver Aqui Tu sabe o que é isso Oxi Você sabe o que é isso Oi Puleta frita Chega 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 Eu acho que é bom parar Lá É bom parar Chega de inventar moda Agora é só Gomen Desculpa Em japonês Gomen Mais tarde eu conto a história Para vocês Porque agora eu vou comer Não vai dar para gravar vídeo Como é que eu vou gravar vídeo Tu vai ficar olhando Para mim Esse zóio aí Gordo Vai derrubar Meu prato da mão Tchau Depois da volta E um segundinho É já já Ó Um piscar de zóio Ai ai Ó Pauzinho É bom por causa disso Olha lá Pauzinho é bom por causa disso Você pega um pedaço de ovo Aqui ó Passa na farinha Ó Come Aí você pega um pedacinho de Deixa eu ver Se o piscar pega Um pedacinho de carne Ó E passa na farinha Como se fosse usar a sua mão Aí ó Aí Banho ali no piscarzinho Tá sempre quente Pode passar aqui Até de noite Sozinho Tomando linda Conversar Fazendo vídeo cheio E Olha Olha Você Zé Ruela Moro na cidade Vou fazer uma casa Aqui Porque ali do lado Tem o shopping Aqui tem posto de gasolina Ali na frente tem mercado O burro Animal de teta Esse negócio aí Você só vai uma vez por mês E olha lá Você só come o seu dinheiro Para com isso Num lugar desse assim Um lugar assim O que que você faz Quando dá suas férias Você fala Não Eu quero sossego Vou me descansar Aí o que você faz Você vem para um lugar desse Assim Ó Escutar barulho do rio Que melhor com o meu dinheiro Que quando eu é Isso aí é o que você quer Sossego Né Ô Anta Não Vem cá agora Aproxima bem Dá um zoom na minha cara Aí Você Você é burro Meu filho Você vai viver A resto da sua vida Na cidade E depois passar uns tempinhos Só aqui Nas suas férias Por que que você não faz o contrário Vive a sua vida inteira Num lugar assim E quando você falar Eu quero ir no shopping Aí você vai para a cidade Mas você não vai nem querer ir Eu não gosto Eu não gosto Minhas filhas Pai Vamos hoje Lá no restaurante Eu falei Fih O pai prefere aqui Vá vocês Aí elas foram As duas Tentei seu carro E ó Vá Os outros Vão para a cidade Então fica aqui Viu Falei Bem Você quer ir junto A mulher Fala Não Também prefiro ficar aqui Enfim É mais gostoso Aqui Vé Não Você fazia o regime Não Hoje é domingo Não Me dê um dia De comida Não Fica a semana inteira Comendo Verdura Tofu Ou comida Semana inteira Aí chega no domingo Trabalhei Até as tantas Me dê Me dê Aí eu Comer um bogueiro Neném vai tolar Eu não solo Olha lá que delícia Simplicidade né A coisa mais gostosa do mundo É a simplicidade Não adianta você vir com frescura Tem um povo que vem aqui em casa Agora no verão começa a vir muita gente Eles já descem do carro Com aqueles vídeos de repelente Toma banho Não posso sentar um pernilongo nesse Que eles ficam irritados Já fica tudo vermelho Ah não Como é que chama o bagulho Imunizaz Imunizaz Eu não sei Que mora sempre lá no meio da cidade E de repente vem pra roça Aí um pernilongo pica ele Ele incha tudo Dá até febre Não sei lá Porque ele não tem esse negócio Aí eu não sei como que fala Você sabe como que fala Imunizaz Imunizaz Mas você sabe É igual galinha de granja Porco de granja Você já viu Esses porcos brancos Que a gente compra Com tudo aí Com 60 dias de pintinha Tá pronto pra matar Ó que loucura Você tá comendo ração Com forma de carne Se você pega um bicho desse daí Sorte aqui no quintal Ou dá uma semana pra lá Ela morre Qualquer pernilongo pica ela Já é doente É muito sensível E você é igual Ô mula Zé Ruelice Aí no meio da cidade Os caboclo branco A hora que tiver um problema No mundo Cisado Você sair da sua casa E viver no meio do mato Ou dá uma semana pra você Você já era Não é que come bigato Não é que come minhoca Não é que come macaco Não é que come largato Largatixa Não é que come ovo de passarinho Não é que come rolinho Não é que come tudo Ou você não come Você só come Fitness Mas vai Se ferrar Você não tem agora Ou não tem paciência Falar isso É o meu almoço de hoje Fumaça tardinha no Jói Vai tá gostoso Eu queria mandar um abraço Pra vocês tudo Veio Olha Vocês estão aqui No meu coração Eu gosto demais Mas o negócio Tá expandindo De uma certa forma Que não tem como Eu dar assistência Pra todo mundo Meu WhatsApp Chegou no banheiro Eu vou cagar Correndo no WhatsApp Meu Deus do céu Chega a formigar a bunda Tanta mensagem Que tem no WhatsApp E ali eu quero responder E tem hora que Essa fumaça Tá ali é meu Olha Mas tá bom Não dá pra digitar Aí eu quero falar Mas tá meio de manhã cedo Cagando Dentro do banheiro E aí Tudo bem Não Aí não funciona Você mandou uma mensagem pra mim Você me mandou 10 horas da noite Aí pra você 9 horas da noite Você mandou no grito Yes Abuela E na hora que eu vou ver Aqui eu tô vendo assim E cagando Pensa no começo Quando aí no Brasil É uma hora Que é outra Do outro dia Inclusive Dava até pra mim Passar pra vocês O resultado da lota Porque eu tô um dia Na frente de vocês Eu só queria contar Com a compreensão De vocês Mas tem gente Que não compreende Tem um monte de mensagem Aqui Que eu não respondi Eu vou responder Uma aqui agora Deixa eu ver Esse aqui É o Policena O Policena É um camarada Também Vou responder pra ele Aqui Quer ver Depois ele vai ver lá Vou gravar Vou gravar aqui agora Vou mandar pra ele Aqui ó Fala meu amigo Policena Eu tô gravando Um vídeo aqui Agora pro canal E tô gravando Uma mensagem Pra você Um beijo Na sua boca Eu te amo Eu te amo Um abraço Policena Foi pra ele Gravei aqui E tá gravado Tudo O áudio e o vídeo Nem sei o que eu falo Vai eu mandei um abraço Deixa eu pegar outro Aqui agora Deixa eu ver Deixa eu ver Um Zé Ruela Que eu vou pegar Eu não sei Muita gente Eu fico perdido Deixa eu ver Esse bichinho Zé Ruela Não pega No ar Rapaz Tô vendo a segunda parte Do vídeo Aqui ó Vou mandar pra esse aqui Também Vou mandar Agora aqui É 3 horas da tarde É 3 horas da manhã Mas eu vou mandar Eu vou mandar No pico que eu tô aqui Ó Quer ver Ó eu vou mandar Ó o Policena Tá acordado Respondeu aqui agora Pera aí Vou mandar pra esse aqui Agora Vou mandar pra ele Pera aí O que que eu falo Não sei o que eu falo Vou falar alguma coisa Fala Zé Ruela Eu tô aqui gravando Um vídeo Pra colocar no canal E tô aproveitando E gravando Uma mensagem Pra mandar pra você Depois ó Que saiu o vídeo No canal Você assiste aí Um abraço Um bom sono Pra você né Porque você deve Tá dormindo Agora dessa Tchau Obrigado Pronto Mandei pra ele Vou pegar outra Aqui agora Pra Pascucu Talvez acerte Do C né Eu não sei se eu acerto Deixa eu ver Esse cara Quem é esse Pião Olha a pizza Que acabei de fazer Ah vou mandar pra esse aqui Esse cara que faz As pizzas Vou mandar pra ele Vou mandar Pra você também Fala Pião Fala Pião Tô gravando aqui um vídeo Pra mandar pro canal E no mesmo tempo Que eu tô gravando Eu tô mandando Essa mensagem Pra vocês Depois que sair aí Aí você confere Lá no vídeo Eu não sei o nome dele Aqui ó O final do telefone É 5435 Abraço pra você Tudo de mão Zé da pizza Olha lá O policial Mandou a resposta Deixa eu ver Deixa eu ver O policial Mandou a resposta Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui o policial Você tá vendo Que não é mentira Olha lá O que que foi que ele falou Não entendi Você viu Como é que os caras Uma hora dessa Deixa eu ver O que que ele falou 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 O que ele falou O que ele falou O que ele falou Não entendi nada O policial Você tá bêbado Uma hora dela Olha lá KKKKK Vou pegar outra Aqui pra orelha Deixa eu ver Isso aqui ó É Eu vou falar Com alguém Que falou comigo Já até agora Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Esse pião aqui Esse pião aqui Sempre fala comigo Fala paraíba Aí eu tô gravando Um vídeo aqui Pra colocar no canal E tô mandando Essa mensagem Pra você A hora que chegar aí Você já Escuta ela E já confere Depois o vídeo Aí valeu Um abraço Pra você paraíba E olha Eu tava com a vontade Comer bolo de caca Rapaz Oxe menino Manda de novo A receita pra mim Um abraço Pra manhã E pra todo mundo Aí Que é obrigado Agora paraíba Quem mais O policeiro Só dá risada O policeiro é bem louco Olha O rapaz Que respondeu O rapaz É que respondeu Três horas da manhã O povo é louco Tô não Zé Ruela Vou dormir agora Olha lá Tô não Zé Ruela Aí dormi agora Rapaz Pelo amor Três horas da manhã É muita gente Que me manda mensagem Aí não dá Pra me responder Todo mundo Fala Zé Ruela Tô gravando um vídeo aqui E gravando o áudio também Vou mandando pra você E depois você confere Aí no canal Falou Um abraço pra você Olha você aí Tá vendo você aí Zé Ruela Aê Que barbudo Você parece o Lula Entendeu menino Tchau Obrigado Aí Até a próxima Ai gente Eu gosto demais de vocês Muito mesmo Demais da conta Ó No coração Eu vou falar de novo Se você não é inscrito Se inscreve Clique no gostei Pra nós poder postar mais vídeos Porque aí você me anima Quando eu vejo que tá Bastante gente vendo Bastante gente gostando Curtindo Aí você me anima Aí eu passo mais Quero fazer mais Muito mais Eu tô doido pra esperar Ver aqui Aparecer As flores As montanhas Ficam bonitas Pra mim gostar pra vocês Não é que vai ser o negócio Não Eu não sei se eu vou gravar mais Depois Mas por enquanto Vai ficar por aqui Tá Um abraço pra você Que Deus te abençoe Um beijo Pra essas molecadas Todinha Pra esses meninos Lindos Que tá sempre aí Assistindo a gente Eu gosto demais de vocês também Viu Tchau Obrigado Peguei minha cerveja A última cerveja CVA1 Ô Zé Ruela Manda uma churrasqueira Pra mim Olha o tamanho Da minha churrasqueira Dá uma olhada Nisso aqui Abraço Zé Ruel Ô Zé Ruela Aí ó Pé de casa Pra baixo de casa Tá achando que é só No Japão Que você mora Pé do paraíso E aí Rapaz E aí Chadão Pra trabalhar Deixa aí Falou Silvão Tá filmando O Zé Ruela É assim que vai Tira a moto Aqui Viu Grandes merdas Saber Boa segunda Pra você Falou Fala Silvão Dá força No canal Divulga ele Aí Um abraço Oi Zé Ruela Oi Zé Ruela Oi Silvão Dá um oizinho pro Silvão Será que vai morrer Mas vai gaxer É mole Tenho certeza Que você não é meu irmão Não é o rapaz Olha o Cauã Oi Zé Ruela Olha o Caio Oi Silvão Vou mostrar aqui Pro Silvão Aqui ó Faz assim Kiko Faz assim ó Faz um joinha aqui Pro Silvão Faz um joinha Faz Eita Bom dia Silvão Como é que tá por aí Pelo Japão Tá muito frio Aqui nós estamos Inverno Mas tá quente Tô em casa aqui Rapaz A gente tá proibido De trabalhar Tô proibido De trabalhar Olha o meu netinho Dando regaço Do meu violão Já quebrou um Agora eu tive que comprar outro E ele tá sentado aqui Tarde seu Zé Ruelos Tá vendo aqui né Ó Zé Ruelos Não preciso nem sair de casa Onde é que o bichinho Tá se pondo lá Aqui só não tem neve Ó não vai reparar na bagunça Viu Sei que você é Zé Ruelos Mas eu só tô mostrando o pôr do sol Já tá chegando aí Zé Ruelos